Um jovem de 19 anos foi preso depois de denunciado por moradores do bairro Capão da Embuia. Ele é acusado de vários furtos e de revender produtos roubados. Na casa do suspeito foram encontrados uma arma, vários relógios, camisetas, celulares, joias e eletrônicos, além de mil reais em dinheiro. Dois carros bateram no alto da 15 e os motoristas ficaram feridos. A batida aconteceu na esquina das ruas Sousa Naves e José de Alencar. Um dos motoristas furou o sinal. Os dois foram levados para o hospital Cajuru. Um homem foi preso com 40 quilos de maconha escondidos debaixo da bandeja da geladeira e também de um colchão. O suspeito foi abordado na Vila Verde, cidade industrial de Curitiba, e entregou as drogas que estavam dentro de casa. Em uma mochila foram encontrados 200 tabletes de maconha prontos para a venda. O patrulhamento de rotina, devido ao elemento ter se evadido, já deu a entender que tinha algo errado. E daí realizamos a abordagem na residência. É um duro golpe no tráfico de drogas na região. Duro golpe, esperamos que dê uma quebrada ali.